O que é isso? Não é uma coisa que você conhece! Chat, it works! It works! Everyone's saying it's better. Damn. Alright, who's that person that said it? Don't forget, huge anime tournament tomorrow! Huge anime tournament tomorrow! Bro, who's the person that said it? Who's the person that said it? Who said it? Who said it? Who said it? I'm trying to find their name. I'm trying to find their original message. Can't find it. I can't scroll that far back up in chat. Find out who said it. Show them loads of love. It was me. Vroom! It was you, wasn't it? Vroom! Vroom, you absolute legend! Huge shout out to Vroom! Vroom, you are a legend. You are a legend. Well done, Vroom. Well done. Salute to Vroom. What a legend. So what does it do exactly? It just makes it a bit clearer. Then! Thank you for the gifted sub to Vroom! You know what? I'm surprised, chat. Because I've really enjoyed this one. I have really enjoyed this. I have really damn enjoyed this. We've got two more episodes to watch. We're going to watch both of them. Don't worry. I've really enjoyed this. I, 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 the cheekiness. I don't mind it too much. I have enjoyed it. The queen. She's hot. That's cool. I like it. I think it's not a bad thing, Stephanie. But... Big anime tournament. Big anime tournament. We'll also do the opening part at the beginning of the world. Vamos fazer uma live reação no stream, Gamer3. Gamer3, Gamer3. Estar com a paz e se vencer! É assim que eu fui! É? Não... Atsse,恐怖,支配,独裁者 É uma coisa diferente, né? A morte de fim. É ruim, eu e meu mundo não é aqui. Não é muito bom para isso. Mas por isso, o que acontece, é ser um ex-sperso mais um pouco mais do que você. Porém, você pode se encontrar com a força de fortaleza. Isso é a esperança de esperança. É a esperança? Você está bem gostando, Stephanie. Yeah, this would be on the DoT Extra channel. So, what did the subtitle button thingy do that I did on OBS? What did it do? Why are the subs so much better for you guys? What did it do? It's made it so that OBS wasn't pixelating them. Oh. Oh. Oh, Victorize the subtitle so it's not pixelated no matter the size. Oh. Oh. That's kind of cool. Damn. Oh. So, if you guys are watching this on a tiny-ass screen, then the subs are going to be tiny, so it makes it extremely difficult to read them, right? Is that the main issue? I see. I see. I see. Ah. Ah, that makes sense. So, mainly for people who are just chilling watching the stream on their phone, right? Ah, I get it. Nice. I'll just leave it on then, right? I see. Yeah. I see. I see. I see. I see. like what six animes seven it took us this long guys it took us this long more cpu intensive i guess my favorite professional streamer yeah it's my bad this guy really seems to have like a love for humanity ああああああああああああああああああああああああああああああああ 女性は2人そろって空母が国王は2人だ 残念ですがそれはできませんで中の名役で全県代理者を立てるよう決められております 2人にはできません Então, o personagem vai ser um jogo... Embingyai! O que é um homem que você faz, ele vai fazer um homem. O que não vai ter. Embingyai... O que você faz? Um homem que você faz, ele vai ter um homem. Então, ele não vai ter. Entendi, entendeu? Então, você está em um homem que se feria. Espere, espera-se. Você tem uma maneira de dizer isso, não é tão mal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não é?! Por que você não é um homem? Não. Tudo isso, não tem um empresa que se não se derrubar. A cara é a cara que se vê. A cara é a cara que se derrubar. Não sei se derrubar. Você não está se derrubar. O que você não está se derrubando? É claro que não está em 2-jubar. Não é verdadeira? Isso mais pra que você se atrever. Os primeiros estão a lutar. Eu estou totalmente descançando! Você está no seu corpo, Steph! Então, eu vou fazer o seu cabelo. É um jogo de trabalho. Eu vou dar um jogo. E também... O que? Esse anime faz um tipo... Faz um... 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 Não, eu vou! Mas, mas, o que o que a gente quer fazer do deusões... Faz um... Faz um... Faz um... Eu sou o choc, todos são o par, Mas, o que o marido foi, é o que faz de uma novidade, e também, Deixe-se-calar o descançado. Todo mundo quer que eu tenha um jogo. Você estudou a lei, mas você não conhece o ace attorney? Não. Porque quando eu estudiado Law, eu não aprendi a game para conseguir a minha faculdade. Eu me engano, eu f***ing wish I did. Porque isso seria ótimo. Por que não as escolas do isso mais often? Eu vou dar um goleiro. Por que não? Vamos começar com Genshin no FURSDAY. Então, eles estão trabalhando o KINGDOM como é um jogo. Eles estão literalmente jogando como é um jogo. Vamos lá um pouco de um pouco. Vamos lá um pouco. O que você me fez? Eu sei que eu sou o KINGDOM como é esse. Sim, mas eu sou o KINGDOM como é o KINGDOM. Eu tenho um tipo de KINGDOM. Eu vou colocar um tipo de especialista para um negócio como uma pessoa. A CINGDOM, o KINGDOM, é um cheato. Eu não posso deixar o cheato de um cheato que eu não tenho. Eu não posso deixar o cheato de um cheato. Eu estou com o KINGDOM. O que é isso, mano? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 Vamos ter uma jogação de 16種類 foi para isso! O O que é isso? Se for a favor de uma cara que é o Senhor Tio, né? O que é isso? Tem uma quantidade de pessoas que você conhecem Eu no sou E porque, tem um pouco? Mas você consegue ter deعido? E então você não vai lá? Mas você não pode ganhar? Teto O que é, Teto? Teto, não foi o que você ganhou. Eu não fui para o jogo. Eu fui para o jogo e pedi-me. Não é? É interessante. Você acha que você acha? Você sabe que você está bem. Teto foi literalmente bordo e foi perdido. Got through a little tantra I was like, ah Interesting Oh, she's your tet as well Oh, yeah, he put them up there It's very similar to slime Like, story one She kind of looks like Sora Very similar to slime In like a tiny bit I sort of get from it Just jump Rule 11, there's no full damage I don't I don't remember that rule I'm inclined to believe you are lying I don't remember the No full damage rule No The being X in this world I Am surprisingly liking this one I am surprisingly liking this one Jesus Christ I just got like the The flipping So, light 75 Evil flame 74 And T51 You guys have been insane This live stream Jesus fucking Christ It's the non-spoken rule It's actually rule 34 Okay, I see Makes sense Makes sense I actually really like this It gets better though Yeah, I'm surprised I'm surprised People were like saying It's super cheeky Blah, blah, blah I actually really like it I really like it So, we're gonna watch One more episode Last episode of the night Before I press plan I just wanna let all of you know Do not forget again One Join the discord You get loads of updates And announcements on the discord Tomorrow, 8.30pm UK time We have our anime tournament Do not miss it And three We're gonna do the anime opening vote That we will do at the end of Saturday At the beginning of tomorrow We'll be coming back in the rap We'll be coming back in the morning We'll be coming back in the morning This is another episode of the bus